DJ, DJ Aperta, traz o skunk pra mim Se tô esperta, não vou deixar faltar o smoke Pra traduzir, minha vontade de dançar Deixa pra din, ela sabe que eu vou representar Ela pula na onda do beck, senta na onda do beck Baseado, tapetado, piranha, então fica de quarto Pula na onda do beck, com o tolin, japonês É linda, toda gostosa, eu gosto assim Pula na perna, traz o skunk pra mim Se tô esperta, não vou deixar faltar o smoke Pra traduzir, minha vontade de dançar Deixa pra din, ela sabe que eu vou representar Ela pula na onda do beck, senta na onda Baseado, tapetado, piranha, então fica de quarto Pula na onda do beck, com o tolin, japonês É linda, toda gostosa, eu gosto assim Oh 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 oh, oh 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 Olha ae caralho, esse meu mano teve o dia, ele deu de Deus e disse consigo, nós já Pra me de coelhar, pra me de najoar, que tá, pra escaralhar Olha 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 Olha